olá tudo bem então é antes de começar o vídeo no grande square tá eu vou falar sobre a linha e agulha ok porque depois no final do vídeo eu vou medir pra vocês verem o tamanho que vai ficar tá é um grande squad 17 carreiras ok então essa linha aqui ela é 100% algodão tá aqui ó 100% algodão ela tem 30 gramas 125 metros tá agulha compatível a número 4 que é de 2.5 milímetros até a número 6 que é de 3.5 milímetros ok então é o seguinte eu vou usar essa agulha aqui tá que a número 3 desse lado de cá tá a número 3 que é de 2.3 milímetros um pouquinho só menor do que pede a linha ok eu não quis usar a 2.5 então é o seguinte eu vou medir lá pra ver quanto que deu lá no final então se vocês forem né fazer o grande square pra fazer blusa né vai depender da linha ok então se você quiser fazer uma blusa tamanho p você vai usar a linha né é mais fina se você quiser o tamanho gg vai usar mais grossa sem fazer um pouquinho maior ou né utilizando agulha um pouquinho maior do que a linha pede tá até do mesmo tamanho ou pra um pouquinho maior tanto faz ok então é por isso mesmo que eu tô falando sobre a linha e também as pessoas também pergunta né qual linha posso usar posso usar a linha anne a linha cleia a linha brisa a duna né enfim outras linhas pode usar qualquer uma que você gostar de trabalhar ou que você tenha já em casa ok então é isso vamos lá olá tudo bem então hoje eu vou fazer um square ok eu aqui eu faço uma correntinha sem apertar 2 3 4 5 6 7 8 correntinhas eu vim aqui na primeira e fecho com um ponto baixíssimo tá faço duas correntinhas para subir e aqui dentro do anelzinho eu vou fazer meio ponto alto então aqui eu vou continuar fazendo meio ponto alto até completar 16 pontos aqui dentro do arquinho com contando com essas duas correntinhas iniciais então aqui eu conto 12 aqui na segunda correntinha eu faço um ponto baixíssimo agora vou fazer a segunda carreira uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto sem terminar tá dou uma lançada aqui no ponto seguinte vou fazer um ponto alto sem terminar novamente nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar uma duas três quatro cinco seis correntinhas dou uma lançada no ponto seguinte faço um ponto alto sem terminar novamente no mesmo lugar um ponto alto sem terminar dou uma lançada no ponto seguinte eu vou repetir mais duas vezes aqui dois pontos altos sem terminar arremato um dois três quatro cinco seis correntinhas e vou repetir novamente no ponto seguinte dois pontos altos sem terminar aqui no mesmo lugar arremato um dois três quatro cinco seis correntinhas de separação tá vai ficando assim chegando aqui eu vou aprender com um ponto baixíssimo pegando aqui as argolinhas dessa forma tá e prendo com um ponto baixíssimo baixíssimo entro nesse espaço passa um ponto baixíssimo subo três correntinhas e aqui dentro vou fazer mais um ponto alto aqui contando com as correntinhas e já tenho dois três quatro cinco seis sete pontos sete pontos tá faço duas correntinhas de separação e aqui na próxima argolinha eu vou repetir sete pontos altos aqui dois três quatro cinco seis sete duas correntinhas de separação na próxima argolinha eu repito então é dessa forma que eu vou seguir fazendo então aqui eu termino fazendo as duas correntinhas de um ponto baixíssimo na terceira correntinha carreira quatro um dois três correntinhas para subir aqui no ponto seguinte um ponto alto então aqui eu já tenho dois aqui no seguinte três quatro cinco seis quatro cinco seis sete um dois três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir novamente então essa carreira vai ser exatamente igual só vai mudar aqui as cinco correntinhas então aqui para terminar eu faço uma duas correntinhas um ponto alto aqui na terceira correntinha tá pegando assim dessa forma fazendo um ponto alto ok vou subir uma duas três correntinhas para dar altura vou fazer mais uma duas três correntinhas uma duas três quatro cinco correntinhas de espaço aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto formando assim um ponto b ok uma duas três correntinhas de espaço aqui eu vou repetir meus sete pontos altos aqui dois três três quatro quatro cinco seis e sete ok faço as três correntinhas de separação aqui nesse espaço faço um ponto alto 12345 correntinhas e novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto 123 correntinhas e aqui vou repetir novamente meus sete pontos altos tá eu vou contar 12 aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo ok daqui mesmo eu vou subir 123 correntinhas aqui dentro da argolinha contando com as três correntinhas aqui eu tenho dois aqui três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 pontos altos ok eu vou fazer aqui dentro do ponto ver assim tá agora eu faço uma duas três correntinhas de uma lançada pega aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar e vou fazer isso até terminar aqui os sete pontos tá tem que fazer sete vezes a mesma coisa aqui vai ficar assim ok uma lançada e arremata faço três correntinha de separação vem aqui no ponto ver e vou repetir novamente a mesma coisa que eu fiz aqui tá 234 55 6 7 8 9 10 11 pontos altos uma duas três correntinhas de separação vem aqui no ponto de duas três correntinha de separação em aqui no ponto de separação e aqui vou fazer sete pontos altos fechado juntos fechados juntos estão aqui um para cada ponto faço um ponto alto sem terminar tá aqui ó até o final feito aqui os sete pontos altos sem terminar arremato todos uma duas três correntes separação e aqui no ponto ver eu repito novamente 11 pontos altos então eu fiz as três correntinhas e fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha ok carreira 7 1 2 3 4 5 correntinhas popular um ou no seguinte faça um ponto alto duas correntes de espaço por um bom no seguinte faça um ponto alto duas correntes por um bom seguinte um ponto alto duas correntes por um ano seguinte um ponto alto duas correntes por um bom aqui no último e faço um ponto alto uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas vem aqui no primeiro ponto alto do leque e faço novamente um ponto alto duas correntes por um ano seguinte um ponto alto duas correntes por um ano seguinte um ponto alto duas correntes por um ano um ano seguinte um ponto alto duas correntes por um ano seguinte um ponto alto duas correntes por um aqui no último um ponto alto ok um dois três quatro cinco seis sete correntinhas vem aqui no leque e vou repetir novamente a mesma coisa e no final eu faço uma duas três correntes por um ano seguinte um dois aqui na terceira correntinha vou fazer um ponto alto duplo ok um dois três correntes para dar altura mas um dois três de três pontos altos fechados juntos ok um dois e vem no próximo espaço e vou repetir três pontos altos fechados juntos juntos 12 aqui no próximo espaço novamente três pontos altos fechados juntos 12 e novamente vou repetir no próximo espaço três pontos altos fechados juntos e as duas correntes de espaço e novamente aqui no último espaço três pontos altos fechados juntos 23 correntinhas aqui bem no meio eu vou fazer um ponto alto um dois três quatro cinco correntinhas e novamente nesse mesmo lugar um ponto alto formando aqui um ponto p faço novamente três correntinha e para cada espaço eu vou repetir os três pontos altos fechados juntos separado de duas correntinhas ok aqui no finalzinho eu fiz aqui três correntinhas eu venho aqui faço um ponto alto duas correntinhas aí eu conto 12 aqui na terceira correntinha eu faço um ponto alto ok então termina desta forma tá então agora eu vou fazer a carreira número 9 suba que três correntinhas aqui nesse espaço vou fazer mais dois pontos altos uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo espaço vou fazer mais três pontos altos aqui dois e três ok vou puxar aqui um pouquinho da linha então continuando três correntinha eu pulo aqui uma bolinha vem aqui nesse espaço e vou repetir aqui ó três pontos altos fechados juntos duas correntinhas no próximo espaço vou repetir novamente três pontos altos fechados juntos duas correntinhas aqui no próximo espaço novamente a mesma coisa ok duas correntinhas e aqui mais uma vez três pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas eu venho aqui no ponto b vou fazer três pontos altos aqui tá uma duas três correntinhas e mais três pontos altos um dois e três ok 123 correntinhas e mais uma vez três pontos altos um dois e três então dentro do ponto b vai ficar assim dessa forma tá então agora é só repetir três correntinhas de espaço vem aqui no primeiro espaço tá e faço três pontos altos fechados fechados juntos uma duas três correntinhas e aqui no ponto ver três pontos altos aí eu faço a separação de três correntinhas três pontos altos três correntinhas e três pontos altos ok então aqui eu fiz três correntinhas separação eu venho aqui onde iniciei vou fazer mais três pontos altos aqui nesse mesmo lugar ok aí eu faço uma correntinha aqui na terceira correntinha eu faço meio ponto alto ok então como esse score é bem longo tá é o grande square né então no próximo vídeo eu estarei continuando tá com as carreiras até terminar ok então é isso se vocês gostaram deixam joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau